Música Olha o rapaz dando um talento aí, ó Faz teu nome, boca de sacola E aí, Davi? Vem aqui o resultado do rapaz aqui, ó Esse povo ali, esse povo Aí, ó, mais um talento aí, ó De um aluno aí, ó Como é que ficou aí, ó Vai um aluno aí Não é não, pai